Nos domínios de economia e segurança, a Direção Nacional de Transportes Terrestres vai implementar na próxima semana o subsídio de combustível a transportes públicos. O diretor da DNTT, António da Costa, reuniu-se esta quinta-feira com os diretores de transportes regionais para discutirem a implementação do subsídio de combustível que decorrerá na próxima semana. O dirigente afirmou que os transportes públicos, bem como biscotas, microletes, táxis e anguna, vão obter diariamente 20 litros de combustível. Os diretores de transportes regionais de Balcal e Manufari prometem assegurar a decisão do governo. Apelam, por isso, aos motoristas dos transportes públicos que não se especulem as tarifas a fim de não serem sujeitas a multão. Para os transportes públicos que dispõem de documentos expirados, o Diretor Nacional de Transportes Públicos disse que estes não vão receber o subsídio. Entretanto, o subsídio de combustível aos transportes públicos passa a ser válido durante três meses. São mais de 50 postos de abastecimento em todo o país que se encarregam da implementação do programa. Ezekiel Freitas Amaro Ornai, nós reportámos. Ezekiel Freitas Amaro Ornai, nós reportámos.